Me desculpem, mas esse comentário pode doer em alguns pais, avós e familiares. E que doa em quem doer. O fato é que a geração nem-nem, essa tão peculiar e às vezes tão exigente, que nem estuda e nem trabalha, está criando raízes e progredindo em marcha ré, por culpa também e às vezes exclusivamente de quem devia fazer o papel de educador. Os analistas, incluindo cientistas comportamentais em diversas áreas, alertam que os pré-adolescentes, adolescentes e mesmo adultos, possuem uma tendência natural do ser humano de se acomodar. Olho no olho. Se não tiver pulso firme para dar um recado claro de que não será aceitável manter quem não estuda e nem trabalha, a turma vai preferir se manter no ócio eterno. E não tem essa que se escuta com frequência, pelo menos não usa drogas. Ser improdutivo pode anotar. É a pior droga que existe. É um vício a ser combatido. É um vício a ser cybernita em好吧. É um vício a ser castigada em frente. ... ... ... ... ... ... ... ...